Uma senhora saiu para passear, como sempre ela fazia todos os finais de tarde. Carregava consigo uma bengala, pois tinha apenas 20% de visão. Ela nunca precisou de ninguém para caminhar ao seu lado, porque a bengala a direcionava a subir e descer meios fios, escadas, buracos. Um belo dia se aventurou numa rua mais movimentada, uma avenida, onde sabia que existia uma doceria do outro lado, que oferecia biscoitos muito atrativos. Parou na ponta da calçada, forçando a vista para tentar enxergar quantos carros a mais iriam atravessar aquela avenida com tanta velocidade. Por vezes, tentou se arriscar, mas não teve coragem. Foi então que o homem se aproximou e perguntou, Posso atravessar contigo? Eles então caminharam a passos lentos, atravessando a avenida. Buzina, farol, vozes reclamando, cada vez mais alto diziam, Saiam da frente! Está todo mundo doido! Cuidado, vocês estão querendo morrer! Que perigo! A senhora, então assustada, forçou a vista para o alto, em busca da reação do homem que a conduzia e perguntou, Moço, por que tantas buzinas e xingamentos dos outros? Não atravessamos com o sinal a nosso favor? O homem respondeu, Minha senhora, eu não faço ideia, porque sou cego. Moral da história. Cuidado com quem conduz a sua vida. Cuidado com quem você confia demais, porque essa pessoa pode estar te levando para o lugar errado. Abre os olhos, tá? E aí